E em Campinas tem um novo arcebispo metropolitano, Dom Ayrton José dos Santos tomou posse ontem em uma cerimônia na igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Abraços e sorrisos carinhosos deram as boas-vindas a um novo arcebispo metropolitano. Participaram da celebração autoridades civis, militares e políticas. Os fiéis permaneceram firmes durante as três horas de cerimônia. A posse de Dom Ayrton foi realizada dois meses depois da nomeação pelo Papa Bento XVI. O bispo deixou a diocese de Mogi das Cruzes para suceder Dom Bruno Gamberini, que comandou por oito anos os nove municípios da Arquidiocese de Campinas. Dom Ayrton José dos Santos nasceu há 55 anos na pequena cidade mineira de Bom Repouso e se ordenou padre 27 anos atrás por devoção no dia da Padroeira de Campinas. A minha ligação com a Arquidiocese de Campinas está exatamente na minha devoção, que é a Imaculada Conceição. Para Dom Ayrton, ser padre é não ser dono de si mesmo, é estar sempre disponível para acolher a todos. Agora, com a atribuição de ensinar e governar a Arquidiocese de Campinas, já assumiu a sua primeira missão, conhecer a sua comunidade. E a melhor forma de fazer isso, segundo o arcebispo, é ir ao encontro dela. É essa atitude que nós devemos fazer acontecer mais, ir ao encontro das pessoas, que é a atitude missionária. E a melhor forma de fazer isso, que é a atitude missionária.